O que é que eu faço? Não me aproximar, eu juro eu vou morrer, eu não vou aguentar Faz tanto tempo eu imagino como seria Você me ligando pra falar bom dia Mas só fico tentando imaginar seu sorriso E diz o que é que eu faço pra te ter aqui comigo Se eu te ver com outra eu vou passar mal Eu sei estranho mas eu nunca fui normal Faz tanto tempo eu quero te dizer o que eu sinto Se alguém me perguntar se eu te quero eu minto E falto a tentar imaginar seu sorriso E diz o que é que eu faço pra te ter aqui comigo E diz o que é que eu faço pra te ter aqui comigo E diz o que é que eu faço pra te ter aqui comigo E diz o que é que eu faço para te ter aqui comigo E diz o que eu faço pra te ter aqui comigo Obrigado.